Olá, amados! Hoje vamos nos aprofundar em uma verdade que é a base de nossa fé, o amor imenso de Jesus por cada um de nós. Jesus não só nos ama, como nos chama para uma vida abundante, uma vida de paz e esperança. Mas como sabemos disso? Vamos juntos olhar para as Escrituras, onde Deus revela, por meio da Palavra, o quanto somos preciosos para Ele. Em João 13,16, encontramos uma das maiores provas desse amor, uma passagem que muitos conhecem, mas que precisamos deixar realmente tocar o nosso coração. Diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, queridos, pensem no sacrifício que isso representa. Deus deu o Seu Filho por amor a nós. Esse amor não é condicional. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele nos aceita como estamos. Jesus sabe das nossas dores, dos nossos erros e falhas, e ainda assim escolheu nos amar e nos salvar. E essa mensagem de amor se repete em Romano 5, 8. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba, amados, que Jesus não esperou que fôssemos santos, que estivéssemos sem mácula. Ele morreu por nós ainda sendo pecadores. Ele vê o nosso valor além de nossos erros e nos chama para uma vida transformada. Quantas vezes nós nos sentimos sem valor? Talvez você esteja passando por momentos de dúvida, pensando que ninguém realmente se importa. Mas Jesus se importa, e Ele está aqui hoje, por meio desta mensagem, para te lembrar que você não está só. Vamos ler mais uma passagem que nos mostra o convite de Jesus para todos nós. Em Mateus 11, 28, Ele diz Jesus não te pede para resolver tudo sozinho. Ele te chama para entregar suas lutas a Ele. Ele quer cuidar de você. Vamos orar juntos, irmãos. Pai amado, nós te agradecemos pelo amor incomparável de Jesus. Que cada coração aqui presente sinta a Tua paz e a Tua presença. Que todos nós possamos confiar e descansar nesse amor que nos sustenta e nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, amados, Jesus te ama e Ele está contigo em cada passo da sua caminhada. Não importa o que você esteja enfrentando, confie que Ele tem cuidado de você. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que é amado. Que Deus te abençoe grandemente.